Beleza pessoal, já aprenderam a trabalhar com o celular real, né? Mandando aqui um abraço lá para o meu aluno Clerson Borges, lá de Calulas Novas, em Minas Gerais. Ele tá aqui com o filho dele e ele aqui recebendo aqui as minhas videoaulas. Um abraço ao Clerson. Quem quiser aparecer é só mandar mensagem aí pra mim, e-mail, certo? Vamos lá, pessoal, é o seguinte, vamos evoluir nesse curso, o curso tem que ir pra frente, né? Não pode... vamos, vamos, já estamos aí bem adiantados. E eu vou fazer o seguinte, vamos mostrar uma coisa muito importante, pessoal. Extremamente importante, que é a parte de trabalhar aqui com localização, com latitude, longitude e tudo mais, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou salvar esse projeto aqui como localização. Localização. É que é uma coisa imprescindível, né? Nos dias de hoje, inclusive no meu curso de um em dev, pessoal, nossa! Trabalhei muito aí com essa questão aqui de localização, tá certo? Então, vamos botar aqui... O que eu vou fazer? Aqui é a questão de localização, né? Deixa eu botar aqui mais um botão aqui. Certo? Que esse cara aqui vai ser o nosso de localização. Vamos botar aqui... Texto aqui... Tá aqui, então... Localização. Perfeito? Localização. Joia! Então, pessoal, é o seguinte. O que nós vamos botar aqui nessa questão de localização aqui? Vamos botar aqui... Até vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho para vocês poderem enxergar bem. Que é o seguinte, pessoal. O que nós vamos ter? A gente vai ter aqui a questão de latitude, de longitude. Nós podemos, inclusive, botar aqui qual que é a minha localização propriamente dita, né? Mas olha só, pessoal. Como que a gente faria para nós trabalharmos aqui realmente com a parte de localização? A gente vai ter que usar aqui um componente aqui em sensores. Nós temos que location sensor. Ou seja, é o meu sensor de localização. Tá certo? Então, é esse cara aqui que nós vamos utilizar. Vamos arrastar ele para cá. Tá aqui, ó. Location sensor. É o meu sensor de localização. E aí, depois, ele é que vai ter todas essas questões aqui de... Por exemplo, aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Location... Quando ela for alterada, certo? Ele aciona automaticamente quando for alterada. E assim por diante. Então, temos todas as possibilidades aqui. O status dela. Latitude. Aqui, ó. Olha só tudo que nós temos aqui, ó. Nós ativamos, desativamos. Temos que... Altitude, longitude, provedor, etc. Então, tudo isso aqui nós vamos estar... Bom, vamos ver o principal, pelo menos, disso aqui. Tá certo? Então, veja que aqui nós temos um horizontal. Certo? Vamos colocar, então, aqui o seguinte. Colocaremos aqui dentro, então, um label. Certo? E aqui nós vamos botar a latitude. Certo? Então, vamos aqui latitude. Lat-ti-tu-de. Certo? Muito bem. Botamos a nossa latitude aqui. E aqui do lado, nesse outro label, nós vamos colocar a latitude propriamente dita. Tá certo? Tá certo? Então, esse label aqui vai receber a latitude. L-B-L-A-T-I-T-U-D. Bom, foi bom que na aula passada a gente já trabalhou com a parte de celular, pessoal. Porque depois nós vamos já estar mostrando para vocês essas informações. Tá ok? Latitude. E vamos botar aqui também, já aqui do lado, a longitude. Latitude. Eu acho que eu até vou botar embaixo para vocês poderem enxergar bem. Ai, meu Deus. O que eu fiz aqui? Perdão, pessoal. Eu me perdi aqui. Espera aí. Lat-ti-la... O que está aqui é... O que é? É localização, né? Aqui, localização. Eu dei um... Um... Backspace aqui. Daí ele... Foi o boi com as cordas aqui. Certo? Vamos apagar esse cara aqui. Eu vou fazer maior, que é para vocês poderem enxergarem melhor isso aqui tudo, tá? Então, todos eles eu vou botar aqui um tamanho 20 aqui. Até porque depois eu vou mostrar isso aqui no próprio celular. Certo? Daí vai ficar melhor aí para a gente poder trabalhar. Certo? Esse cara aqui, inclusive, eu vou colocar ele como sendo um fio parent. Vai ocupar todo o espaço. Ok? E aqui não vai ter isso daqui. Certo? Beleza. Nós temos latitude. Vamos botar aqui agora a longitude. E daí a gente já começa a implementar ele, tá? Ok? Botamos isso aqui aqui embaixo. Esse aqui. Ok? Botamos aqui um label aqui para longitude. Um label aqui que vai receber, então, a minha longitude. Tamanho 20 que a gente está usando, né? Ok. E para finalizar, certo? Nós vamos botar aqui um outro label que vai receber esta longitude propriamente dita. Opa! Botei o que aqui, rapaz? Você está louco? É um label. Esse label aqui vai receber a minha longitude. LB longitude. Ok? Beleza. Então, o que vamos fazer? Isso aqui não vai ter e o tamanho é 20. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer com isso aqui tudo? No momento que eu conectar, certo? No momento que ele acionar aqui, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse meu screen aqui, certo? E nós vamos pegar o meu screen aqui. Então, quando ele for inicializado, eu já quero que ele já caregue. Então, essa latitude e essa longitude. Tá certo? Então, agora entra a parte da nossa programação propriamente dita. Mas vocês vão ver que realmente é uma coisa extremamente simples. Tá ok? Não tem segredo nenhum. Tá ok? E claro, a gente poderia... Ou a gente poderia fazer assim. Ou a gente poderia até fazer via programação. Ou seja, a gente poderia dizer para ele, ó... Ativa ou desativa. Alguma coisa assim. Até acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou apagar isso aqui. E vou fazer com botões, tá? Que daí... Acho que daí vocês acabam ficando melhores aqui servidos se a gente trabalhar com isso. Tá ok? Eu vou botar aqui um... Vou botar aqui mais um layout aqui. E aqui eu quero ensinar uma coisa para vocês que é o seguinte. Veja que nós temos essa localização. Nós temos aqui esse título aqui. Ok? Localização. E aqui eu vou colocar um botão para nós ativarmos ou desativarmos. Por que, pessoal, isso? Vou botar aqui BT. BT ativar. Certo? E BT desativar. Porque tem toda aquela questão de ocupar... De ocupar bateria, espaço, enfim, né? E tudo mais. Então, dali a pouco, você não está precisando. Desativa. Certo? Essa localização. Então, ativar, certo? E vamos botar um outro aqui que vai ser o desativar. Também o 20. E colocaremos um outro aqui que vai ser desativar. Certo? BT. Desativar. Certo? Nunca esquecendo, pessoal, que quando você for testar isso aqui no celular real, aí você vai ter que ativar lá no celular também. Tem que estar ativo lá, senão tu não consegue, né? Certo? Desativar. Ok? E botamos tamanho 20 aqui para ele. Pronto. Show de bola. Está aqui. E agora, pessoal, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer, então, agora sim, a gente começa a parte da programação. E vamos clicar aqui, então, nos nossos botões. Quando eu clicar no meu botão ativar, certo? Ou no meu botão desativar. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? O que seria o ativar e o desativar? Então, vamos pegar aqui o meu botão ativar. Quando eu clicar nele, certo? O que eu quero? Eu quero pegar esse sensor de localização, location server, que está aqui embaixo. Location sensor. Eu quero pegar esse cara aqui e ativar ele. Então, vamos procurar pelo ativar. Aqui, enable. Set enable. Certo? E vamos botar um falso, porque eu quero estar ativando ele. Então, botamos aqui um, aliás, um true, né? Eu quero ativar ele. Certo? E da mesma forma, pessoal, simplesmente, nós iríamos botar falso para o botão desligar. Então, o botão desativar. Vamos fazer o seguinte. Pegamos esse cara aqui, botão direito, duplicar. Botamos ele aqui. Quando eu clicar no botão desativar, esse aqui recebe falso. Só isso. Ok? Muito bem. Até aqui, beleza. Fácil demais, né? Tranquilo. E agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Agora, entra a parte da programação onde nós vamos pegar essa altitude, certo? E essa longitude. Tá ok? Então, como é que nós vamos fazer? Então, quando a gente vai pegar esse sensor aqui. Onde está aqui? Sensor aqui. Então, o que nós temos? Quando a localização aqui for alterada, né? Nós vamos pegar esse cara aqui. Vamos botar ele aqui. E agora, nós temos aqui latitude, longitude e altitude. Veja que isso aqui é tudo automaticamente ele está me trazendo para nós, né? A gente não está fazendo absolutamente nada. Tudo isso ele está colocando aqui para nós. Então, o que vai acontecer? Quando ele conseguir pegar essa localização, Então, nós vamos setar, então, para os meus LB latitude, né? Então, a gente vai setar para ele. Aqui, ó. O text dele. O que esse cara vai receber, pessoal? Aí, a gente pega aqui um variáveis, get, certo? E eu vou pegar aqui o quê? Eu vou pegar aqui a latitude. Estão vendo? Beleza. Só isso. Agora, eu vou duplicar esse cara aqui e vou jogar para o LB longitude. Eu vou vir aqui e vou buscar o longitude. E está pronto aqui o nosso programinha aqui. Usando, então, aqui o sensor de localização. Pegando aqui a altitude e a longitude. Pessoal, é só isso. Então, não esquecer de que o teu celular tem que estar ativado ali. Aquela questão ali dos dados ali do celular, do sensor de localização. Tem que estar ativado lá. Certo? Vocês vão ver que esse cara aqui ativa e esse cara aqui desativa. Bom, tudo isso vamos testar e mostrar para vocês na prática na nossa próxima videoaula. Tá bom? Um abraço, até mais e tchau.